Música 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 Nós fizemos a campanha mais extraordinária que esse país já conheceu, porque ela conseguiu unificar todo mundo ela conseguiu unificar o movimento sindical todo, o movimento estudantil todo a muitos empresários todos os partidos políticos, com exceção dos partidos de direita Música Música Quando ocorrem manifestações assim tão grandes de um povo sempre transformações estão por acontecer O movimento das diretas já foi dos maiores que já ocorreu no Brasil para a história política, para a história da democracia Música 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 E aí tem uma frente imensa que vai de Ulisses ao Lula nessa época e foi apaixonante foi avassalador Música Música A energia gerada por ela deu forças às oposições deu força ao povo brasileiro dono da própria força para acabar com o regime militar aquilo ali é um marco fundamental do fim da ditadura A ditadura terminou estava evidente que era impossível para os militares continuar com o poder que eles diziam nós não erramos nada mas o poder desgasta essa coisa que que efetivamente existe mas o fato é que naquele momento o Brasil inteiro queria a volta das eleições diretas que era a redemocratização do país Você dona de casa você trabalhador você brasileiro você jovem possa votar seja cidadão nós queremos que você seja cidadão você não é cidadão em plano nacional você não pode votar participar da política nacional Havia uma espécie de exaustão todo mundo já estava cansado 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 da situação econômica cansado da falta de liberdade cansado das torturas cansado de tudo o povo já não aguentava mais Por toda a cidade comiços relâmpagos de convocação a mobilização é geral os artistas também estão presentes Hoje não se discute mais se a pessoa vota para presidente ou não o voto para presidente é até obrigatório está incrustado na pele do país inteiro Então, Dona Maria a senhora não precisa votar e fez questão de vir? Eu venho sempre Hoje, passados tantos anos a gente tende a pensar que assim de repente aconteceu aquela campanha e não foi na verdade a ditadura ela foi se tornando um leão sem dentes digamos assim nos últimos anos ainda antes de 84 porque o próprio regime depois do choque do petróleo dos anos 80 aumenta uma recessão profunda o fim do milagre econômico o governo militar começa a perder sustentação na classe média que ainda tinha um apoio de classe média em função do milagre financiamento habitacional houve crescimento econômico houve uma espécie de revertério naquele modelo do milagre brasileiro que começou a dar para trás e os partidos se aproveitaram junto com a sociedade para batalhar a volta das eleições diretas para presidente da república foi um momento histórico muito significativo para o Brasil principalmente para a imprensa brasileira que começava a recuperar a liberdade de expressão perdida no regime militar naquele momento o que a oposição civil pensava que nós faríamos a constituinte se a gente conseguisse a constituinte e ela é que marcaria eleições diretas que é o que era o natural você faz uma nova constituição porque a constituição dos militares previa eleições indiretas então não havia naquele momento grande contestação aos líderes militares nem mesmo ao regime essa é a verdade até porque a consciência política era muito escassa era muito limitada essa esse desempenho espetacular durou parte do governo Costa Silva todo o governo mede-se e depois já no governo gás que começa em 74 as coisas começam a mudar explode a primeira crise do petróleo e desarruma esse modelo brasileiro de desenvolvimento dá uma rasteira no grande projeto desenvolvimentista formulado naquela época os anos 70 e 80 são marcados pelas crises do petróleo os países da OPEP em busca de maiores lucros decidem aumentar em até 10 vezes o custo do barril o mundo inteiro foi surpreendido pelo violento aumento nos preços do petróleo muitos ficaram sem combustível a economia das grandes nações foi atingida severamente pelo aumento de 400% o clima foi de perplexidade ninguém esperava um aumento dessa ordem então já é governo Geisel final de 74 é desencadeado o projeto da abertura lenta gradual e segura dos militares o regime estava muito fechado havia um instrumento pesadíssimo um dos instrumentos jurídicos políticos mais obscuros de todos os tempos que é o AI-5 esse AI-5 que é de 13 de dezembro de 68 ele vai vigorar até o final de 78 dezembro de 78 praticamente o final também do governo do governo Geisel e como é que a sociedade ultrapassa esse ritmo lento da abertura controlada pelo regime ela começa a reivindicar digamos mais pressa da democratização o movimento estudantil lembrava nossa participação na greve de 77 da UNB os encontros nacionais pela recriação da UNE tantas manifestações estudantis e a luta pela anistia também nesse movimento pelas liberdades democráticas aparecia a palavra de ordem por uma constituinte soberana livre democrática se não me engano porque a palavra de ordem por eleições diretas para o presidente não aparecia nas lutas democráticas porque o movimento democrático civil ele imaginava assim lutamos por uma constituinte que faça uma nova constituição da qual serão convocadas eleições diretas a gente pensava numa outra via a conjuntura econômica já tinha entrado em parafuso era o governo João Figueiredo foi um governo cheio de dificuldades dificuldades começaram com o presidente anterior o Ernesto Geisel mas com o Figueiredo piorou muito a situação econômica as crises do petróleo primeiro depois o endividamento externo bom aí a economia estava realmente em parafuso a realidade política estava pior ainda para os donos do poder para os militares porque o povo a nação inteira já estava esgotada não aguentava mais mas quando o milagre acaba essa base de sustentação começa a ruir claro que a oposição já tinha sido completamente aniquilada tanto a oposição pela luta armada os grupos de esquerda destroçados como a própria oposição parlamentar também manietada mas o resultado disso vem essa primeira manifestação de insatisfação da população na eleição de 74 quando o MDB partido de oposição conquista a grande maioria dos senadores e tem um grande crescimento na bancada da câmara entre esses senadores despontam as lideranças da futura etapa política Pedro Simão no Rio Grande do Sul Floresta Esquerça em São Paulo Jairson Barreto em Santa Catarina o Tancredo por Minas e tantos outros o Marcos Freire por Recife etc em 79 veio a anistia políticos os líderes que haviam sido banidos do país que tiveram seus mandatos populares caçados e seus direitos políticos suspensos como Leonel Brizola e outros puderam voltar o país Betinho 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 como é que você está se sentindo? não posso dizer como eu estou me sentindo primeiro que eu não esperava eu esperava que o mano minha mãe estivesse aqui não toda essa gente não posso não tenho palavra para dizer o que significa essa volta? eu preferia dizer depois o que eu estou sentindo agora deixa eu sentir eu militei durante a campanha da anistia dentro dos presídios onde estavam os meus companheiros na época que estavam presos políticos no Rio de Janeiro e eu fiz um trabalho de dentro dos presídios em conexão com a anistia internacional então ali que eu comecei a me envolver com militância política etc e tal daí aquilo desenmocou na campanha pelas diretas foi um processo natural os presos políticos foram liberados os que estavam no exílio voltaram ao Brasil mas ainda num quadro de governo autoritário e num quadro onde brasileiro não podia votar para a presidenta da república eis que chegamos às eleições de 82 no processo de abertura o regime tinha concedido as primeiras eleições diretas para governador e não para presidente né isso foi no pacote da reforma partidária de 79 então vamos ter eleições diretas para governador as primeiras desde 64 em 82 e temos né muitas vitórias da oposição quando muitos candidatos do PMDB se elegem né o Motoro em São Paulo o Tancredo em Minas o Brizola no Rio o Valdir Pires na Bahia e muitos outros né esta eleição de 82 na qual muitos governadores foram eleitos pela oposição traz também uma nova bancada né uma nova um novo crescimento da oposição e pela primeira vez a maioria do governo aqui na Câmara dos Deputados fica escassíssima a maioria por uma questão assim de sabe 20, 30 deputados que nós sabemos que não segura nada em 27 de outubro de 65 o presidente Castelo Branco primeiro do ciclo militar baixou o ato institucional número 2 entre outras coisas acabou com o pluripartidarismo e com as eleições diretas para presidente da república isso prevaleceu durante todo o período da ditadura corte para março de 83 Congresso Nacional chega o jovem deputado do Mato Grosso alto barbudo simpático idealista um sonhador ele andava com um grupo de outros deputados jovens Santilli Arthur Vigili e outros e a maioria usava barba então receberam o nome de grupo dos capuchinhos porque eram barbudos andavam juntos e eram cheios de sonhos e de ideais eu me lembro neste salão verde onde estamos que começou a aparecer aquele jovem deputado quase sempre vestido de terno de linho branco às vezes com chapéu panamá e que falava você já ouviu falar da minha emenda era Dante de Oliveira e ele se sentava muito com a gente nessas rodinhas aqui do salão verde para falar da emenda e nós jornalistas também éramos muito céticos no começo me chamava a atenção que nos debates nas universidades e nos bairros e mesmo em comícios e grandes eventos a resposta da população era muito forte quando se falava em elegermos o presidente da república aquilo era algo que me marcava era algo que tocava as pessoas quando me elegi tomei a decisão vou apresentar o projeto 2 de março de 83 ele apresentou a proposta de emenda constitucional número 5 assinada por 23 senadores e 177 deputados federais essa PEC número 5 ficou conhecida como emenda Dante de Oliveira era algo sumido ninguém sabia disso praticamente fora do congresso nos gabinetes nos corredores nos restaurantes no aeroporto nas solenidades no cafezinho onde houvesse um parlamentar lá estava Dante pedindo assinaturas no final de março de 83 acontece algo interessante o PT pelo seu principal líder Lula e o PMDB pelo doutor Ulisses Guimarães seu presidente resolvem desencadear a campanha de diretas já para presidente uma emenda propondo eleições diretas para presidente na sucessão do Figueiredo que se daria em 85 essa coisa sim a gente ouvia registrava mas não era levada muito a sério porque o que nós observávamos nós repórteres políticos na época é que o regime estava controlando a transição ela estava avançando mas de acordo com o que o regime queria e isso era uma digamos uma ultrapassagem do cronograma de gás Goberi mas a coisa muda num dia em que há uma reunião da executiva do PMDB em que o doutor Ulisses encampa a proposta de digamos o partido vai patrocinar a emenda e vai fazer uma campanha o Dante levou meses tentando convencer o doutor Ulisses a levar a questão da emenda dele que já estava tramitando pelas vias normais aí sabe como comissão de constituição e justiça aquele processo lento o Dante levou meses tentando convencer o doutor Ulisses a fazer isso nós sabemos o doutor Ulisses era um ele era um bruxo da política ele contemplava o panorama se ele achasse que tinha digamos assim a conjuntura favorecia ele iria senão não dava ponta de faca no sentido de lançar uma campanha que não ia vingar mas ele encampa a executiva do PMDB aprova e também convenhamos o PMDB já tinha poder não poder federal mas tinha governadores e os governadores tiveram um papel importante nisso o Montoro o Richa o Tancredo as pessoas são injustas com o Tancredo não é que o Tancredo sabotou diretas não ele apenas não acreditava muito e ele era a via apontada por outros como um plano B mas todos os governadores do PMDB foram importantes nesse processo o PT foi importante porque comprou a ideia também mesmo bem no início embora não tivesse governador nenhum poder para organizar infraestrutura começaram a ver que não ia passar no Congresso e que precisava de uma grande mobilização popular nós organizamos essa reunião de Foz do Iguaçu a pretexto da situação econômica dos estados mas era uma reunião já política em favor das diretas já pediam democracia e diretas já para presidente estavam lá Tancredo Neves Leonel Brizola Franco Montoro todos os governadores de oposição a campanha começa a tomar forma quando se cria uma frente né supra partidária claro que liderada pelo PMDB que era o maior partido mas nela ingressam o PT o PDT sobretudo o PT o PDT o PSB que já existia se não me engano eram as forças que compunham essa frente o primeiro comício é no mês seguinte abril de 83 em Goiânia comparecem líderes importantes o doutor Ulisses Guimarães o antigo governador Orestes Quércia Orestes Quércia Pedro Simão nosso senador Pedro Simão Iris Rezende que era o governador de Goiás e outros líderes foi um comício pequenininho 5 mil pessoas mas impressionou a todos a alegria com que o povo recebeu aquela proposta havia ali uma vontade mesmo de votar para o presidente havia um latente muito forte no povo brasileiro O povo paga imposto é uma exigência mas quem paga também pode cobrar que os poderes se dão e a existência não há uma solução direta já direta já direta já direta já direta já direta já procurando procurando fatos políticos que pudessem fazer com que aquela emenda se viabilizasse e mostrasse a importância que era voltar a eleger um presidente da república uma vez que já era permitido eleger os governadores porque que não podia eleger então o presidente da república todo mundo a BI a UNE os estudantes todo vem junto com o PT tudo isso vem junto com o PT porque o PT tinha tinha uma presença muito forte no meio intelectual também naquele tempo havia já o desuso do político e as praças então quando houve a possibilidade de uma lei passar dando o direito ao voto popular eu tenho impressão isso é uma impressão minha que os políticos de oposição eles precisaram buscar personalidades ditas populares públicas e acima de qualquer suspeito até com alguma suspeita mas não tinha importância então houve uma uma espécie de adesão dos artistas né e também uma convocação visando enfim livrar o país de uma opressão e de uma e de um das botas dos militares então todos nós vimos que era uma uma coisa fundamental quando eu digo nós digo os artistas né a liberdade abre as asas sobre mim abre as asas abre as asas sobre mim ó senhora mesmo com tantas setas tantas mutretas com tantas tetas com tantas metas a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando a gente vai levando as diretas Tinha-se uma espécie de comando político que eram o doutor Ulisses o Brizola o Lula os governadores e tal esse era um comando político e havia um comando organizacional né que tinha como principais executivos o Mauro Montorim pelo PMDB indicado pelo Montoro o Zé Dirceu indicado pelo PT pelo Lula e tinha alguém do PDT que eu não sei se era Darcy eu já me esqueci eu era Sibílis Viana né em soma tinha um comitê organizador da campanha um comitê executivo em 12 de janeiro de 84 um comício em Curitiba foi impressionante foi emocionante adesão popular muito significativa segue-se um em São Paulo o segundo de São Paulo aí já com 300 mil pessoas foi na Praça da Sé e nesse de São Paulo começa o engajamento da televisão que se mostrava no começo refratária a noticiar o movimento que já começava a empolgar o país passeata e comício pelas diretas em São Paulo nossos repórteres falam de lá ao vivo tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú os comícios os comícios entravam já no final da campanha entravam ao vivo no Jornal Nacional então todos os oradores queriam doutor Ulisses Tancredo Brizola Fernando Henrique todos eles queriam fazer os seus discursos na hora que entrava o Jornal Nacional e eram muito bem vistos então essa campanha foi uma campanha memorável memorável ligou o país governador você acha que esse comício vai ser capaz de gerar um fato político capaz de fazer com que as diretas venham já o objetivo é esse é através da mobilização das massas da consciência democrática do povo levar o congresso a se sensibilizar por essa imposição da consciência nacional no dia do aniversário de São Paulo 300 mil pessoas foram à Praça da Sé pedir eleições diretas democracia é a meta eleição é direta eleição é direta depois do comício da Praça da Sé tivemos o grande comício em Belo Horizonte grande comício no Rio de Janeiro viajamos praticamente três meses pelo Brasil inteiro fazendo campanha eu viajei muito com os companheiros do PMDB sobretudo com o doutor Ulisses Guimarães aplaudido e aprovado mais do que no congresso nacional em todas as praças públicas e nesta reunião que entrou na história do Brasil neste comício monstro não querem vencer vocês querem vencer o povo brasileiro querem vencer pela fome de 40 milhões de brasileiros daí em diante foram cerca de 50 comícios no país inteiro no país inteiro Belo Horizonte Maceió Olinda Rio de Janeiro na Candelária Nós queremos que se restaure no Brasil o presidente da Tia Primeira Palavra do Governo da Constituição Federal todo o poder emana do povo em glória e a presença não sei precisamente quantas pessoas estavam lá mas foi lindo porque tinha todas as facções políticas do país e todos os políticos estavam ali naquele lugar todos os partidos estavam se organizando para que aquilo fosse uma vitória e foi uma vitória foi uma vitória popular foi uma vitória dos políticos dos partidos políticos e os artistas aderiram todos os artistas a grande maioria dos artistas brasileiros estava ali presente naquele momento e foi uma coisa muito emocionante muito forte para todo mundo que viveu aquele momento foi de verdade uma coisa brutal de gente no palanque se esperava o Tancredo esperamos o Tancredo e é claro que a cúpula já devia estar sabendo mas eu não era da cúpula eu estava ali fazendo o meu o meu papel de cidadã e então explicaram o Tancredo não vem porque o o Figueiredo vai fazer uma visita oficial a Minas e como ele era o governador ele não podia estar presente num comício contra o regime então ele não veio nesse dia foi se aproximando o 25 de abril de 84 data da votação e o governo jogou pesando aliciando deputados de sua base do PDS eram necessários 320 votos e o país estava todo todo vestido de verde e amarelo corpo e alma nessa altura a base governista a base de apoio à ditadura já não era sólida já não era coesa e tal tanto é que na véspera a ditadura tem o seu último estertor como ato de força demonstração de força bruta que foi a decretação das medidas de emergência no dia 25 de abril de 84 a emenda Dante de Oliveira foi votada não faltaram boatos de que o congresso poderia ser fechado e que novas medidas de exceção seriam adotadas pelos militares para vocês verem como é que era a repressão em Brasília tanto no dia como no dia anterior a repressão foi violenta em Brasília o businato que a gente fez foi reprimido pelo general Newton Cruz de maneira truculenta e durante a votação também posteriormente a votação o congresso foi cercado e foi uma violenta repressão e também várias prisões o que eram as medidas lá atrás em 78 quando o Geisel acabou com o AI-5 que era digamos o instrumento mais poderoso mais draconiano da ditadura em seu lugar ficaram as chamadas medidas de emergência olha se for preciso o governo pode decretar medidas de emergência por tempo determinado em estado de sítio mais ou menos e eles aplicaram as medidas de emergência na véspera da votação e foi encarregado de executá-las o general Newton Cruz e essa cidade essa explanada dos ministérios virou uma praça de guerra eu fui decretado a tarde vigoraria na madrugada e sairia no diário oficial vigoraria na madrugada então nós corremos para o sindicato para pensar como reagir aquela história não teria mais comício a gente rapidamente mimiógrafo produziu uma filipeta para distribuir jogamos do alto dos prédios do setor comercial porque aí todo mundo tomava conhecimento convocamos a imprensa ela apareceu e aí tivemos a ideia de que de alguma forma a população tinha que se manifestar e a gente aproveitou porque ainda não havia medidas de emergência já havia a decisão mas ainda não estava em vigor e aí a gente fez a convocação pela televisão para o buzinaço e propunhamos que à noite como sinal de apoio ao buzinaço as pessoas piscassem as luzes dos seus apartamentos e de noite foi uma coisa maravilhosa porque as pessoas ligavam está todo mundo piscando nos apartamentos acende a luz apaga a luz acende a luz apaga a luz a gente começou a ter a ideia de que ia pegar todo mundo buzinando foi uma maravilha e o general Milton Cruz que era o comandante militar do Planalto ficou absolutamente desesperado com isso o senhor está pedindo que esqueça a minha agência não estou pedindo não esqueça a minha a minha agência não estou ligando para isso esqueça o que quiser o distrito federal jamais vai esquecer o estado de emergência é o que você diz talvez não esqueça porque viveu tão bem 60 dias que não vai esquecer mais o que você sofreu você não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência cara bola deixa eu falar pode falar general pode falar toca na boca Brasília pacata e hordeira Brasília desliga essa droga e partiu e partiu para agredir na impossibilidade de agredir os motoristas partiu para agredir os carros e ele chicoteava os carros ele vinha com o cavalo e ele batia nos carros para parar de buzinar pá 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 não é e formou-se um enorme engarrafamento por causa disso e todo mundo buzinava no engarrafamento estavam vindo vários ônibus de fora sindicatos mandando para cá para fazer pressão ali no passo em frente ao congresso e o exército polícia cercou todo o DF não deixando os ônibus entrarem era proibido ficou proibido reunião mais de duas pessoas conversando numa esquina numa rua era era preso está de sítio mesmo local medidas de emergência estão se construindo um escândalo foram medidas realmente inoportunas inconvenientes negativas para o próprio governo e ineptas nos seus resultados outra coisa que marcou muito também foi o fato da votação ter sido realizada com uma censura prévia do Dentel às emissoras de rádio e TV a Rádio Jornal do Brasil recebeu um comunicado do Dentel uma ordem expressa de que todo o texto e toda a gravação teria que ser submetida ao órgão antes de ir pro ar e nós repórteres queríamos participar da cobertura na Rádio JB reunimos a nossa equipe e decidimos que nós não íamos submeter nenhum material e nenhum texto nenhuma gravação a censura do Dentel nós levamos isso a direção da empresa e o Manuel Francisco do Nascimento Brito dono do Jornal do Brasil e a Condessa Pereira Carneiro decidiram não fazer com que nenhum material fosse submetido à censura então a Rádio JB saiu com uma solução ótima ela passava para os ouvintes uma chamada assim a Rádio Jornal do Brasil não vai transmitir não está transmitindo a votação das diretas já aí dava de meia e meia hora ou 15 minutos uma coisa assim a Rádio Jornal do Brasil não está transmitindo as notícias de Brasília então foi um jeito de driblar essa censura ninguém temia muito sabe ninguém temia por exemplo uma repressão como a de 68 com mortos e desaparecidos porque na cabeça das pessoas era bastante claro que a ditadura estava agonizando né profunda homenagem que deram ao longo desse processo uma demonstração de coragem cívica com todas as pressões e opressões que vieram do Planalto eles sempre mantiveram o seu compromisso não conosco da oposição mas um compromisso solene com a pátria e com o povo eram necessários 320 votos e o país estava todo todo vestido de verde e amarelo corpo e alma pessoal a galeria não pode se manifestar não pode se manifestar a galeria a proposta foi rejeitada pela câmara desde assim que seja submetida ao senado e sendo prejudicada as emendas de número 6 8 20 93 constante dos itens 2 e 3 da pauta a mesa que é silêncio esgotado o tempo regimental para a duração está em centrada a sessão senhor presidente a emenda deixa de ser aprovada a frustração é grande quando o painel se abriu foi uma comoção naquele tempo jornalistas não eram proibidos de certa forma criminalizados por ter posição política e muitos choravam também junto com os deputados de oposição com as pessoas da galeria teve muito choro muita tristeza e tal e eu me lembro de ter acompanhado um grupo de parlamentares que amparou o doutor Ulisses atravessando aqui o salão verde descendo a escada até o seu gabinete que era aqui embaixo no subsolo da câmara o gabinete da presidência do PMDB e duas mulheres o amparavam principalmente chorando Cristina Tavares que era deputada e Maria da Conceição Tavares que era economista quadro do então do PMDB mais tarde ela foi pro PT a gente já já contava com essa derrota na medida em que sabíamos pela votação do congresso que não atingiríamos o número necessário a reforma constitucional os dois terços e a gente tinha consciência de que a ditadura estava no fim era uma questão de alguns episódios a mais e de fato o episódio seguinte foi a eleição indireta do presidente da república mas com a vitória do candidato da oposição que era o Tancredo quer dizer já era a demonstração digamos do fim da ditadura na medida que o próprio congresso elegia um presidente que não era militar era civil e era da oposição ao regime militar eleito presidente da república federativa do brasil um presidente civil na presidência da república aquilo ali é um marco fundamental do fim da ditadura proclama eleito presidente da república federativa do brasil para o período a iniciar em 15 de março de 1985 sua excelência o doutor Tancredo de Almeida Neves a energia política liberada na campanha pela campanha das diretas já foi fundamental na eleição de Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985 derrotando o poder derrotando a ditadura dentro do colégio eleitoral por ela montado batendo Paulo Maluf por 480 a 180 votos ali foi a par de cal no regime de exceção ali foi a vitória grandiosa do povo brasileiro sem as diretas sem o povo nas ruas nós até poderíamos ter tido uma transição para a democracia mas muito mais lenta e talvez de outra natureza então não teve diretas não houve eleições diretas porque a emenda não passou mas ela precipita ela viabiliza o plano B a eleição indireta do Tancredo com base nos compromissos assumidos com o povo nas ruas que são os cinco pontos da aliança democrática chamada nova república e quais eram esses pontos nós vamos ser eleitos pelo voto indireto pelo colégio eleitoral mas vamos restabelecer as eleições diretas convocar a constituinte remover o entulho autoritário etc, etc enquanto houver neste país um só homem sem trabalho sem pão sem teto e sem letras toda prosperidade será falsa eu vou continuar precisando deste povo para poder a frente do governo do Brasil para poder a frente do governo do Brasil realizar um governo de justiça um governo de trabalho e um governo de liberdade lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da república Tancredo de Almeida Neves faleceu esta noite no Instituto Coração às 10 horas e 23 minutos O Sarney depois que o Tancredo morre e ele é empossado definitivamente porque ele era interino ele manda em abril de 85 ao congresso o chamado emendão este emendão era uma alteração na constituição velha ainda legada pelo Costa e Silva removendo vários entulhos autoritários autorizando a legalização dos partidos comunistas autorizando o voto do analfabeto em suma várias medidas democratizantes e também remoção de entulhos autoritários esse é o primeiro momento em junho daquele mesmo ano ele envia ao congresso a chamada emenda 28 que convoca constituinte isso era 85 no ano seguinte então nós temos as eleições gerais para governador e para o congresso sendo que aqueles parlamentares comporiam a assembleia nacional constituinte que nos legam a sabe belíssima constituição que nós temos apesar de todas as críticas é uma das constituições mais avançadas do mundo e que nos trouxe para o mundo da democracia eu acho que o movimento alimentou o processo eu acho que tudo foi levando ao estado de democracia então eu senti como uma vitória de alguma maneira eu acho que que a gente conseguiu o que a gente desejava de alguma forma naquele momento foi uma questão de mais tempo ou menos tempo mas a democracia aconteceu a democracia em qualquer lugar do mundo ela foi conquistada a custa de muita luta de muito sacrifício de muita morte a democracia não foi de graça em nenhum lugar do mundo portanto eu acho que vocês devem pesquisar e eu fico muito feliz de ter vivido e ter participado desta que foi a maior campanha cívica do nosso país a democracia do mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL